Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, esse é um vídeo exclusivamente de vendas mas quero mesmo assim mandar um beijo para a Sônia Catini Cecília e o Benedito de Aguaí, São Paulo Super beijo, meus amores Também quero convidar vocês para a terceira exposição nacional de orquídeas de Varginha, Minas Gerais Vai ser dos dias 3 a 5 agora de agosto esse próximo fim de semana, tá bom? No corredor cultural ao lado da estação ferroviária Praça Matheus Tavares, no centro de Varginha Estarei lá presente com o Heron Gonçalves Quem puder ir lá, me dá um abraço, um beijo, será muito, muito bom Amores, então vamos lá Primeiramente eu mostrar os produtos O adubo rimitsu está com a nova embalagem Heron Gonçalves mandou desenvolver essa embalagem especialmente para o adubo rimitsu Assim que acabar as embalagens prateadas que eram usadas, certo? Você vai estar recebendo nesse tipo de embalagem aqui Ok? Enxofre de jime, quem quiser também, tá? É só me chamar Na verdade é uma memória do Milton no zap Ok? Aqui também o adubo Deus vando orquídeas, líquidos maravilhosos Não percam oportunidade Palha de arroz carbonizada Certo? E o suporte para micro-orquídeas Eu mandei fazer 20 unidades Quem quiser, tá? Para levar sua micro-orquídea que tiver num pedacinho de madeira ou chaxim, né? Para expor O suportezinho está aqui pronto Ok? Também, galera Esse vaso Vocês já Esse vaso não Esse tipo de cachepô em forma de jangada Vocês já podem achar por aí No mundo MPK Qualurdes Vários orquidários vendem Várias empresas vendem, tá? E se alguém quiser também Pode me chamar para aproveitar o frete, né? Quando comprar plantas ou produtos Certo? É só eu chamar meu marido Milton no zap que ele vai estar passando o preço para vocês, tá? Isso daqui também é uma ideia maravilhosa Inclusive, eu estou colocando vários oncídeos meus nesse tipo de cachepô Certo? Porque como ele é muito vazadinho As raízes dos tipos de alguns oncídeos Oncídeos pequenos igual o Twinkle Onitorrinco Alguns alatigluxos, né? Você coloca aqui e as raízes vazam pelas fissuras e respiram melhor Pode colocar Sofronides Pode colocar várias coisinhas de menor porte nesse tipo de arranjozinho, tá? Então, amores prestem atenção Kit nacional Tem cinco kits iguais a esse disponíveis, tá? Então prestem atenção Nesse kit nacional vai uma Catlella biata uma Catlella odiese uma Catlella intermédia uma Lélia purpurata e uma Catlella varneri Todas as plantas parem ser comuns? Sim Mas são cruzamentos especiais Certo? Plantas que tiveram melhoramento genético Faz uma grande diferença para tipo assim por você comprar outras plantas comuns, tá? Cada kit nacional custa 250 reais já com frete incluso São cinco plantas Catlella biata Catlella odiese Catlella intermédia Lélia purpurata e a Catlella varneri Vou mostrar para vocês a caixa Então Kit nacional vão essas cinco plantas né? Plantas muito bonitas saudáveis Certo? Tem cinco kits iguais a esse É só chamar meu marido Milton no zap Ok? Para fechar a compra Kit de estrangeiras Estrangeiras São cinco espécies estrangeiras Catlea triane Catlea gigas que é a Varxervix Catlea mosse Catlea gasqueliana e Catlea percevaliana Cinco plantas também por 250 reais Vou mostrar para vocês Já com frete incluso Olha o babado aqui gente Maravilhosa Super saudáveis Ok? Tem que aproveitar Tem cinco kits desses também disponível Ok? Vamos lá Kit misto especial Tem apenas três desses kits Catlea chilleriana Catlea clande Catlea máxima Catlea lodgese com a rincolá eleglau com aquela planta bafônica da WZ que eu mostrei para vocês Veio mudinhas dela E um híbrido espetacular de Catlea triane com Catlea percevaliana Também 250 reais Qualquer um desses kits Só tem qualquer um Esse kit Esse kit misto especial Só tem três desse 250 reais com frete Incluso Incluso também Cinco plantas Catlea chilleriana Catlea clande Isso daqui Olha só o babado aqui Maravilhoso Chilleriana já com espata floral Maravilhoso também Três kits Desse disponível Tá? Esse kit especial misto especial A gente vai denominar ele como kit A Ok? Agora vamos para o kit especial misto B Catlea lodgese com rincular eleglauca Aquele cruzamento fantástico da AWZ Catlea dolosa Catlea lodgese trilabelo Catlea intermédia E Catlea triântico percevaliana Esse kit ele já é um pouco mais caro porque tem uma lodgese trilabelo e tem uma dolosa fantástica do Sávio Calimã 350 reais com frete Incluso Kit especial misto B De cara já vou mostrar para vocês a lodgese trilabelo está desabrochando olha que planta fantástica essa planta é de coleção gente essa planta só essa planta aqui já é bem salgado tá? Olha só essa dolosa que maravilhosa as outras dolosas também estão com botões se não me engano Catlea intermédia certo? está tudo aqui 5 plantas também né? deixa eu só olhar conferir aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5 plantas também só que ele é 350 reais o kit A são 5 plantas é 250 reais o kit misto especial A e o kit B é 350 porque está indo 2 plantas fabulosas ok? e para finalizar tem um kit mega especial certo? kit bafão ele tem uma Catleia valquiriana vinicolor é um cruzamento do sábio de Catleia valquiriana vinicolor com rosada Catleia clande Catleia cheleriana e Catleia ludigese vou mostrar para vocês esse kit esse kit custa 500 reais e só tem um ok? gente olha essa valquiriana vinicolor a coloração dela primeira floração a coloração é fantástica não tem aquela forma né? redonda esplendorosa mas também não é muito amassada e tem uma coloração maravilhosa olha a Catleia ludigese essa Catleia ludigese é do kit da Astrilabelo só que como está de botão né? eu estou assim meio na dúvida estava lá no lote e ela tem um botão aqui ó ela estava lá no lote da Astrilabelo mas eu não posso garantir essa cheleriana é um cruzamento especial e uma clande mais adulta ok? então esse kit aqui ele custa 500 reais com frete incluso ok? finalizando eu tenho vários desse vidro aqui quem quiser comprar tá bom? olha como ele está cheinho sabe o que é isso? aloa case planta redonda fantástica eu comprei ela já com nome clonal só que eu esqueci é chua alguma coisa e cruzei com a Catleia no bilho amale redonda então vai ser uma planta fabulosa cada vidro desse custa 50 reais mas Sedex não pode mandar isso por PAC tá? as plantas o frete incluso é por PAC se o comprador quiser pagar Sedex tem que dar um acréscimo né? de dinheiro e isso daqui não tem jeito é Sedex aí se a pessoa comprar um kit e quiser vidro pode acrescentar só que tem que dar um acréscimo porque tem que ser Sedex tá bom? amores tá aí todos os produtos certo? quem quiser comprar compre certo? é só chamar o meu marido Milton no zap que ele passa o preço pra vocês sobretudo é às vezes eu anoto aí embaixo né? mas muita gente acaba não tendo é como se fala é não consegue achar o número dele então anota aí 33 é o DDD 9999 9933050 vou repetir pra vocês 33 é o DDD 9999 33050 aí vocês vão chamar meu marido Milton certo? para é saber valores né? a palha de arroz carbonizada é 10 reais o adubo rimitsu é 40 o adubo de os vandorquídeas é 50 o enxofrejime é 10 reais esse cachepuzinho aqui é 10 reais esse é 20 mas eu só tenho 2 aqui eu não trouxe mais porque é algo que eu não sei se vai ter saída esse tipo de cachepuzinho você pode fazer vários arranjos você pode colocar um arame aqui e colocar uma orquídea aqui você pode colocar o arame de 4 pontas e fazer uma jangada a clande no bilho várias outras catleias enciclis pode colocar aqui ok? o suportezinho para microorquídeas é 10 reais certo? e o vidrinho é 50 reais tem poucas unidades desse cruzamento fantástico coisa novidade no mercado eu já vi eu já vi pessoas que fizerem cruzamento de Leloclatera com a lowercase com o lobílio mas usiam duas plantas fenomenais que com certeza vão gerar plantas redondas de boa forma certa qualificadas para até serem julgadas e avaliadas como híbridos em exposições meus amores muito obrigado a todos vocês que tem me apoiado espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece do like super beijo tchau tchau tchau